Rapaziada, tio Sena na área, mano, e hoje retornamos para o nosso maravilhoso Anime Revolution, meu parceiro! Sim, rapaziada, nesse vídeo eu quero melhorar o meu time e me preparar para o próximo update! Sim, rapaziada, no último vídeo a gente falou exatamente do update 2, né galera? Chegou aí bastante coisas e nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito de melhoria do time, tá? E além disso, galera, além de melhorar meu time, eu quero também, galera, fazer todas as classificações que nós temos aqui liberado, beleza? No caso, disponível para a gente, tá certo? Então, mano, se você curte Anime Revolution X, mano, você já sabe! Deixa aquele teu likezão aí, muito bravo, para estar ajudando o canal do tio Sena, mano, e já se inscreve aí, mano, para você não perder nenhum vídeo, nada que o tio Sena sempre solta aqui bem bacana para vocês, beleza, galera? Então, mano, vamos lá, rapaziada! No último vídeo, cara, eu tinha pegado, né, alguns Sukunas, né, então a gente montou esse time aqui. Como vocês podem ver, eu já peguei mais Sukuna aqui, sim, rapaziada! E além disso, eu peguei mais deles aqui. Cara, eu girei bastante para poder ter, pegar, né, para poder conseguir pegar isso daí, cara. E, cara, valeu muito, muito a pena, rapaziada! Vocês não têm noção, tá? Então, opa, vou aumentar minha velocidade, galera, tá? Nível de velocidade, tô precisando, tô me sentindo muito, muito lento dentro do jogo. Então a gente vai estar conseguindo fazer também isso daí, beleza? Então vamos lá, vamos começar melhorando aqui o nosso time, né? Então vamos lá, vamos começar colocando esses meus personagens aqui. É mil, mano, é muita coisa, hein, rapaziada! Meu Deus do céu! A gente consegue até que farmar bem rápido, tá? Então não vai ter tanta dificuldade assim para a gente farmar. Só que aí, ó, acaba muito rápido, cara. Na moral, acaba muito rápido mesmo. Então deixa eu vir aqui e desequipar os que eu estava aqui ainda, né? Então vamos equipar esse daqui, né, e fazer esse daqui. E aí, galera, a gente dá para fazer um, dois, né, três também, quatro. Ah, esse aqui eu não tinha feito! Oh my God, galera! Cara, que vacilo, né, mano? Oh, vacilo! Tá, deixa eu ver quanto eu tenho aqui ainda. Tenho só 200. Tá, daqui a pouco eu pego para fazer esses daqui também. Na minha mente eles já estavam feitos, olha! Que isso, cara, vacilei, né? Tá, ok, galera, então vamos lá. Temos aqui um timezão, olha isso! Olha que time mais lindo, meu parceiro! Que que é isso, cara? Tá brabo demais! A gente nem colocou passivas, hein, galera? Nem colocamos aí as nossas maravilhosas passivas, tá? Então vamos lá, vamos começar logo a fazer o ranking. Porque o tempo que eu estou aqui, né, fazendo as outras coisas, a gente já vai estar melhorando. Ixi, eu estou sem gemas, então vamos estar pegando aqui as gemas, galera. Eu não farmei, né, tipo, eu não fiquei farmando aqui, eu nem sei se os inimigos estão me dando muitas gemas ou não, cara. Porque eu só farmei, galera, a quantidade suficiente, né, para poder estar indo aí para o Homem. No caso, fazendo a missão. Eu fiz a missãozinha aqui que ela me dá mais XP, mano. Então, vamos lá, cadê o boss? Boss, boss, boss. Então tá aqui? Não, não é que não, o boss é o Gojo, né? Tá aqui, ó. Cadê? Oxi, tá aqui. Meu Deus do céu. Falar em Gojo, galera, ó, a gente pegou bastante dinheiro e eu peguei, né, aqui, galera, dois dos machadozão, né? Esse machadozão aqui é muito brabo, ele dá 500 de power. Mas, cara, vou confessar para vocês, galera do céu, que personagem, né, que item difícil de pegar, cara. Na moral, mano, que item difícil de pegar. Então, vamos lá, ó, agora é um OC, tá? Então, vamos voltar novamente. Mas, antes, galera, rapaziada, atrapalhando o vídeo rapidinho aí, só para falar para vocês, seu patrocinador da vez, que é a Maze Stories. Isso mesmo, galera, a melhor lojinha para você comprar os seus Robux e as suas Game Pass aí no Roblox. Isso aí, rapaziada, contando aí com uma diversidade longa de catálogo de Game Pass para você estar adquirindo e com os Robux com um preço sensacional. Então, se você quer comprar com ótimas avaliações, sendo confiável e a entrega o mais rápido possível, venha você também para a Maze Stories. Isso mesmo, galera, o linkzão vai estar aí fixado nos comentários e também na descrição. Então, não deixe aí de comprar com os melhores do Brasil. Deixa eu vir aqui, ó, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para ver se a gente melhora o nosso time, né, aproveitar. Nós temos esse daqui, a gente não pegou ainda o Mítico, não peguei, vou estar dando um pouco de giro. Cara, eu acho que eu vou ter que farmar isso daqui, galera. Não farmei isso daqui faz um tempo. Então, vamos ver se a gente tem alguma sorte. Eu acredito que não, tem que realmente ter, galera, para pegar muito mais para poder pegar um Mítico, né, mano? Imagina um Mutante, né, mano? Mas tudo bem, cara, vai que, vai que, né, rapaziada? Vai que cola, meu parceiro. Não conseguimos. Tudo bem, isso é já esperado. Eu só tenho que criar coragem, mano, para poder farmar, galera, esses itens aqui, velho. Na moral, preciso muito, né? Esse daqui a gente já tem o item necessário. Não tem problema nenhum, não. Haki. A gente tem, temos um Haki. Posso fazer um. Ah, é caro, né, o Haki, galera. 400, mano, meu Deus do céu, olha isso. Realmente, é bem caro. Mas eu também, galera, não fiquei farmando. Então, meio que, né, a gente está com pouco porque eu não farmei. Então, vai ter daqui a pouco de farmar aqui, ó. Beleza? Então, show. Vamos avançando mais um pouquinho para a gente poder ver o que nós temos aqui. Cara, uma coisa, galera, que eu meio que não sei, cara, fazer é encontrar esse comerciante. Eu sou péssimo em encontrar esse comerciante, tá, galera? Não é à toa que eu nem estou indo atrás, mas eu tenho que ir para poder pegar a minha... Como é que eu posso falar? A minha skill, mano. A minha skill. Eu não peguei ainda nenhuma skill, galera. No caso, a única skill que nós temos, né? Mas a gente depois vai ter que pegar, tá? Deixa eu só girar aqui. É, não veio também nada. Ah, ok. A marca, né, galera? Nós temos 100. Podemos dar alguns giros aqui. Vai que dê certo, né? Deixa eu colocar uma poção de sorte, mano. Sei lá. Vai que aconteça algum milagre, né, meu parceiro, tá? Então tá aí, ó. Uma poçãozinha. Vamos estar girando. Rapaziada, comenta aí embaixo, mano. Você já zerou aí o Anime Revolution X, cara? E daqui a pouco, galera, vou postar também vídeo aí da nossa série sendo totalmente fit to play, tá? Não postei mais, mas não se preocupa que vai ter já já aí pra vocês. Beleza, galera? Cara, eu posso só ficar girando aqui, ó. E pegando, né, mano, esses itenzinhos aí que a gente precisa. Olha isso. Meu Deus do céu. Outra coisa que, cara, eu queria tanto, mas tanto, galera, conseguir. Era corra de range, tá? Que era esse alcance, mano. Na moral, seria tão bom, rapaziada, pegar mais um rangezinho um pouco maior. Porque o que eu tô, cara, não é o maior de todos, então a gente tem muitos que vão superar. Mas aí, cara, aí tem que ter sorte. Infelizmente, é muita sorte. E o tio Senna não é um felizado da sorte, tá? Então, como vocês podem ver, tá acabando. E cadê? Cadê? Cadê o range? Não tem, né, mano? Não tem, rapaziada. Por quê? Porque não vem, cara. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Olha isso, mano. Ah, meu irmão, tô ficando lá desanimado já, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu tenho que precisar encontrar jeitos e maneiras pra poder, galera, tá girando, né? Pegando esses itens mais rápido, tá, galera? Acredito eu que a gente precisa de mais. Então, essa daqui, 400 giros, ok. E aqui nós já temos... Não, não tenho não. Então, dá pra gente tentar pegar ambos aí também. Sem problema nenhum, né, mano? Então, vamos girando aí, rapaziada. Vamos ver se a gente tem algum tipo de sorte. Porque até agora, galera, a sorte não veio com a gente, né, meu parceiro? Infelizmente, meu parceiro. É, rapaziada. Novamente, não veio nada, né, cara? Tu achas mesmo que o Tio Senna vai ter sorte? É que eu não sei nem como é que eu tive sorte, galera, de pegar o Titã, né? A fera, cara. Que é o Titã da fera ali, que tá o nome, né? Mano, não sei como o bestial veio pra mim. Cara, mas também compensação, galera. Eu acredito que fez isso só isso. Foi muita sorte mesmo que eu acabei pegando, né? Seria bom pegar o outro? Claro que seria bom. A gente ia dar mais dano. Só que é difícil, cara. Realmente, galera, desanimam bastante. Porque, além de ser difícil pegar essas coisas, mano, é difícil vir uns outros, né, cara? Sei lá. No meu ponto de vista, poderia ser um pouco mais fácil. É o que vocês acham, rapaziada, comenta aí embaixo, tá? Tá, mano. Estamos terminando já aqui de pegar mais esse daqui de Titã. Vamos ver se a gente tem sorte. Tem mais 150 giros. Nada como sempre, né, galera? Infelizmente. Pelo menos eu já fiz todas as missões, tá? Vai estar nos ajudando, galera, essas missões. A equipar mais personagens e tudo mais, tá? Ó, mano. Mano, aqui, ó. A gente não tem nada, né, mano? A chance de crítico e de power aqui. Então, vamos lá. Vamos estar girando aqui. Ver se eu consigo pegar algum... Cara, eu espero muito, pelo menos, conseguir pegar aqui, mano. De bancais, né? Espero muito pegar uma bancaizinha aí. Um pouquinho melhor. Já vai estar nos ajudando a ficar mais forte, tá? Rapaziada, não é que chorar dá certo, mano? Olha isso que a gente pegou. Pelo menos essa daqui, rapaziada. GG, mano. E aqui, ó. Eu peguei a normal, né? A lendária, mas pelo menos já melhorou também um pouquinho a nossa situação. Poxa, eu pensei que eu tinha que ter terminado. Faltou aqui do Ichigo, ó. A missão do Ichigo, galera. Me dá mais dano, ó. Caramba, esqueci da missão do Ichigo. Será que eu fiz todas as missões mesmo, mano? Deixa eu conferir isso daqui, né? É sempre bom, cara, conferir. Ah, missão concluída aqui, beleza. Ah, deixa eu ver os Grimores. Eu tenho alguma... Pra mudar um pouco. Ixi, eu nem tenho, galera. Meu Deus do céu. Eu tenho que jogar isso daqui com vocês, galera. Eu preciso demais de... Ó, esse daqui eu consigo pegar um pouco melhor, hein? Então, vamos lá. Vamos melhorar. Vamos girar e ver se a gente consegue pegar aí um Grimoresinho mítico. Hum, quem sabe, hein, meu parceiro? Olha as coisas dando certo, galera. Mano, eu vou começar a chorar mais, galera. Eu vou começar a chorar mais. Pra poder tá ficando muito mais forte, né, cara? Beleza, galera. Então, a gente conseguiu aí pegar coisas bem interessantes, né? Então, vamos pegar agora... Deixa eu voltar pra cá, pra trás. Né? Ó, nós temos trezentos e pouco aqui. É, o pior, galera, é que eu tenho que fazer, né, mano? Tipo, esses dois... Deixa eu ver aqui, ó. Drop, ok. E temos esse daqui. Esse daqui eu já tenho, pelo menos, esse. Então, deixa eu pegar um lendário aqui. Pode... Ó, pegamos um lendário, né, mano? Já vai tá melhorando um pouco mais a quantidade de drop que eu vou tá conseguindo pegar, rapaziada. Então, isso daí já vai ser muito bom, mano, tá? Então, vamos tirar aqui. Eu quero... Eu acho que vai ser uns duzentos ou três... Não, duzentos raia, né? Uns trezentos por cento de drop. Então, vai ser GG pra gente poder tá ficando mais forte. Cara, essa melhoria que eu tô fazendo aqui, galera, vai ser muito bom. Porque a próxima update, daqui a pouco, tá chegando, né? Então, quando ela chegar, eu quero tá muito preparado aí pra poder tá... Mano, tio Senna tá com sorte... Não tá com sorte não, tá melhorando, né, mano? Tá melhorando a nossa situaçãozinha aqui, meu jovem. Tô ficando feliz, cara. Agora eu poderia vir aqui também, hein? Poderia vir aqui também pra gente poder tá ficando bem mais forte, cara. Mas tá bom. Sem problema nenhum. Não vou reclamar porque foi bom. Já deu aí, né? Pegamos três míticos. Mano, três míticos pro tio Senna é muita coisa, tá? Então, três míticosão aí. É muita coisa, rapaziada. Deixa eu utilizar as poções aqui pra... Vou colocar uma de dano, vou colocar uma de gema, vou colocar uma de power. Beleza. Só pra gente, galera, tá fazendo agora, né, mano? As nossas... O nosso rank, vou tá fazendo aqui. Deixa eu tá fazendo... Ó, a gente precisa de um rank, é um O, né? Eu acho que seja isso. Então, dá pra fazer pelo menos mais um rankzão aí. Eu queria tentar zerar ainda hoje, né, mano? Será que a gente vai conseguir? Ó, eu peguei uma bandana, galera. O itenzinho aqui, ó. O novo acessório. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Esse acessório, 50, 50, 50 e 500 de poder. É, mas esse daqui, mano, é muito, muito superior, né, meu parceiro? Esse daqui. Deixa, ó. Nós temos aqui de dano, temos de gemas e temos o de power. Tá, beleza, galera. Então, vamos tá matando aqui. Daqui a pouco a gente já consegue fazer o nosso maravilhoso rank. Ó, eu acredito que eu já vou conseguir, galera, tá fazendo aqui o rank, né? Deixa eu ver. Ou é 10? Pera. Não. Ah, beleza. Então, o próximo é 5 OC. Então, vamos lá. Vamos juntar aqui, rapaziada. Eu acho que vai dar certo a gente conseguir fazer todos esses ranks, tá? Por que eu quero fazer todos os ranks, galera? Porque eu me livro da obrigação, galera, de ficar resetando meus powers, mano. Então, eu fico livre disso e eu consigo focar sem problema nenhum, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente estar fazendo isso daqui logo. Pra se livrar. Se livrar de vez, tá? Então, se você puder, faça os ranks que você vai se livrar disso e vai conseguir, aí, só aumentar a tua força sem dificuldade, sem atrasar e nada do tipo, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos girando aqui, ou matando esse inimigo. Tenho que acumular 5. Daqui a pouco a gente acumula. Rapaziada, cara, fiquei aqui, né? Fiz um rankzinho a mais, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, cara. Ó, a gente fez, galera, eu tô nesse rank aqui. Acredito que seja o último, tá? Até porque ele saiu de 15 pra 100. Então, assim, é muita coisa, galera. Eu tô ainda com 18, né? Eu acho que mais umas duas horinhas ali de farm ou uma horinha dá pra gente conseguir fazer isso daí, tá certo? E aí, galera, eu aproveitei também, mano, pra poder tá, né, pegando esses ticketzinhos aqui, ó, tá certo? Então, a gente pegou os ticketzinhos e também peguei, galera, essa pra fazer mais um rank aqui, tá? Então, mais um rankzinho aí maravilhoso, feito com sucesso, né? E aí, galera, a gente pode começar a trabalhar os nossos personagens aqui também, pra poder a gente colocar eles, né, a Shine, tá bom? Então, ó, eu tenho esse daqui também, posso já colocar ele, já coloco esse daqui. Vamos colocar esses outros meus personagens aqui também, beleza? Então, show de bola. Aí, rapaziada, como vocês já podem ver, eu coloquei aqui, ó, algumas passivas nos meus personagens, tá vendo, ó? Então, cada um dele ficou com essa passiva. Infelizmente, eu não consegui, galera, colocar essa passiva aqui, essa passiva nesse meu personagem, tá? Então, cara, infelizmente, eu não consegui colocar essa passiva. Pegou em dois Gojo, mas no Sukuna, que era pra ter peg, não consegui, infelizmente, tá bom? Então, a gente pode equipar 32 pets, então, cada um deles aqui tão bem overpower, né? E só falta colocar as passivas esses aqui, porque tinha acabado, galera, tá? Acabou meus giros lá, tentando colocar o meu personagem Sukuna aí também. Cara, eu tirei a passiva do... Cadê o meu Sukuna, mano? O que aconteceu com o meu Sukuna que tava bem forte? Ou não tava? Sei lá, agora, agora eu não lembro. Meu Deus, eu jurei que eu tinha colocado uma passiva dessa aqui em algum Sukuna, mas pelo jeito não, não coloquei. Mas tudo bem, mano, infelizmente, não teve sorte de colocar no Sukuna. No finalzinho que eu tava colocando no Gojo, veio a passiva no Gojo. Pelo menos ele também ficou bem overpower aí e com certeza vai tá nos ajudando no multiplicador, tá? A gente tá dando o quanto de clique, galera? 141 sextilões por clique, tá? É bastante, mas claro, galera, a gente ainda pode ficar cada vez mais forte, não é mesmo? Ainda tem o Haki pra terminar, temos o Rank pra terminar, tem muita coisa que eu vou tá fazendo a FK, tá? Então, porque eu acredito, galera, que fazendo a FK, mano, seja mais rápido pra gente poder tá zerando aí, porque vai ter outros vídeos, galera, de outros jogos que eu vou tá trazendo pra vocês. Então, é bom a gente tá farmando a FK mesmo e depois eu volto aí na próxima atualização, a gente pode dar uns feedback pra vocês, tá? Porque praticamente, o que é que eu vou fazer agora, galera? A gente vai ficar a FK pra pegar o resto do meu time de Sukuna, né? Então, eu tenho ainda, ó, dá pra me colocar 1, 2, 3, 4, 5, né? Bastantinho de Sukunas aqui, então dá pra gente poder girar. E também vou tá farmando, meu parceiro, sim, rapaziada. Vamos tá farmando aí em busca de poder colocar também, né, galera, uma armazinha um pouco mais forte, né? Calma, eu fui pro lado errado, né, mano? Acho que é pra lá primeiro. Meu Deus, eu mesmo me perdi, rapaziada, tá? Quando tá perdido, galera, tu vai dando uns pulos aqui, ó, e tu consegue ver o caminho, tá vendo? Meu Deus, cara, como eu me perdo rápido, galera, pelo amor de Deus. Não sei que a gente vai aqui... Ah, não, é pra cá. Meu Deus, mano, acho que é pra cá, rapaziada. Deixa eu ver aqui, ó. É, é pra lá. Ó, a sala tá bem ali, tá vendo, ó, vermelhão ali, ó. Então, show. Tô tentando aqui acertar o caminho, mas o tio Senão tá só se perdendo. Uh, 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 só se perdendo. Meu Deus do céu, cara. Mas tá, vai lá. Já consegui, cara. É só ter fé, ter fé que a gente consegue. Aê, galera, aê, encontrei, mano. Meu Deus do céu, é muito chato, rapaziada, isso aqui. E aí, galera, eu vou farmar um pouco mais aqui e voltar, né, girando aqui também, galera, tá bom? Mas acredito que antes de eu farmar aqui, eu vou fazer o ranking. Eu acredito eu que eu vou focar no ranking pra gente ficar bem forte. Mas aí, galera, comenta aí o que tu achou dessa minha evolução. O que eu posso tá tentando fazer pra melhorar um pouquinho mais, ficando cada vez mais forte. Eu quero muito a tua dica, porque a gente tem alguns dias pra atualização e já tá começando a chegar os novos Sneak Peaks. Falando aí o que vai vir e tá muito interessante, tá bom? Então, rapaziada, comenta aí, deixa o teu likezão, já se inscreve no canal se você é novo pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. E, cara, assiste a nossa playlistzinha aí maravilhosa no final do vídeo pra você tá ajudando mais ainda a gente aqui no YouTube, beleza? Fiquem com Deus, rapaziada. Beijinho no coração e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!